Mas não é de jogar na casa, mas tudo pode morar Mas sempre que eu vou embora, liga e perde e volta Eu já vi que se não pode achar, que aqui não é mais o teu lugar Saber que nada sempre é uma história de poder se apaixonar Baixas de jogar na cara, os atos do particular Sempre que eu vou embora, liga e perde e volta Se você não tá bem achar, que aqui não é mais o teu lugar Saber que nada é certo essa historinha de você se apaixonar É que eu inspirava um pouquinho mais de você E foi muito triste eu ter que ver você partir O meu coração ainda tá quebrado pra tender Mas nós não escolhe quem vai ficar, quem vai sair Nesse filme você sabe que um milhão só é E nem toda história tem ele um final feliz Mas é que ainda só você não percebeu É, fica só apontando as besteiras que eu fiz Jurei tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se apala Acho que esse é com tudo É porque você sabe que é pra vá Mas é que o seu coração não se apala Mas é que o seu coração não se apala Acho que esse é com tudo É porque você sabe que é pra vá Mãe, pra vá Se você não tá bem achar, que aqui não é mais o teu lugar Sempre que eu vou embora, ligo e pede pra eu voltar Se você não tá bem achar, que aqui não é mais o teu lugar Saber que nada acerta essa história de você se apaixonar Tudo particular, mas repetir eu vou embora e pede pra eu voltar Eu já vi que você não tá bem achado que aqui não é mais do mundo lugar Saber que nada acerta essa história de você me apassionar Eu já vi que você me apassionar